Nós somos da Pitombeira, não sentamos muito mal. Se a turma não saísse, não há dia carnaval. Se a turma não saísse, não há dia carnaval. A turma da Pitombeira tem seis dedos em cada mão. E o bem que vem na festa, faz parte da confusão. E o bem que vem na festa, faz parte da confusão. O bem que vem na festa, faz parte da confusão. Pitombeira é fruta besta, que se conta por qualquer custão. A turma da Pitombeira, da cachaça é a maior. O doce é sem legal, e como o coche é ideal. Se a turma não saísse, não há dia carnaval. O bem que vem na festa, faz parte da confusão. O bem que vem na festa, faz parte da confusão. O bem que vem na festa, faz parte da confusão. A CIDADE NO BRASIL